Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Lucas novamente. Hoje eu preciso te falar que você tem o professor mais top que existe, tá? A Bíblia diz assim em João 14, 26, Mas o Consolador, o Espírito Santo é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que você tem dito. Então, cara, o Espírito Santo que habita em você é uma pessoa, certo? Além de ser o Consolador, o Ajudador, teu melhor amigo, ele é um excelente professor, o mais top de todos. A palavra que ensinará no original grego, ela significa didastos, tá certo? O que significa ensinar, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como professor, ensinar alguém, dar instrução, entre outras. Então, cara, você tem o melhor professor 24 horas por dia. O Espírito Santo de Deus, ele tá pronto pra te ensinar, ele tá pronto pra tirar suas dúvidas, ele tá pronto pra ler contigo as Escrituras, pra te acompanhar no teu devocional, sabe? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas do coração de Deus, cara. Então, ninguém melhor pra te ensinar as Escrituras do que o próprio escritor da Bíblia. Ninguém melhor pra te ensinar do que a pessoa que mais conhece a Deus, cara. Então, sabe, eu creio sim que nós devemos aprender e nós aprendemos constantemente uns com os outros, nós aprendemos constantemente com os nossos pastores, com os nossos líderes. Isso é fundamental, isso é essencial, cara. Deus realmente instituiu isso, né, pra que a gente defendesse uns dos outros, pra que a gente aprendesse uns com os outros. Mas você tem o melhor professor 24 horas por dia, cara. Então, não há desculpas mesmo pra aprender a Bíblia, não há desculpas pra estudar a Bíblia, porque você tem um professor 24 horas por dia, sabe? Então, quantas vezes eu termino de ler as Escrituras e eu falo, uau, que aula, Espírito Santo, obrigado por essas aulas, sabe? Obrigado por essa aula, obrigado por tudo que o Senhor me mostrou nas Escrituras, né? Porque muitas vezes Ele te leva por vários textos, Ele te lembra outros versículos enquanto você tá lendo, sabe? Ele te mostra coisas que você jamais veria, jamais perceberia se não fosse Ele, sabe? Então, cara, tire suas dúvidas com Ele, não tenha medo de perguntar, pelo contrário, Ele tem prazer nisso. Ele ama tirar suas dúvidas, Ele ama te ensinar, cara, tá? Ele anseia por isso, Ele anseia te ensinar mais sobre Jesus através de Escrituras, tá bom? Então, desfrute do Espírito Santo, cara, que Ele é o melhor professor que existe. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus, Deus abençoe, é nóis!